De onde vem essa boca bonita, que açucara o meu coração? Deixa louca a minha vontade, depois rouba a minha atenção. De onde vem esses olhos acesos, derramando um imenso carinho? Prende a gente que nem visco forte, convidando pra seguir o caminho. Morena me desmancho, sobrava um circunstância, se você quiser me amar. Te dou tudo que tenho, e tudo que não tenho, para com você ficar. De onde vem essa boca bonita, que açucara o meu coração? Deixa louca a minha vontade, depois rouba a minha atenção. De onde vem esses olhos acesos, derramando um imenso carinho? Prende a gente que nem visco forte, convidando pra seguir o caminho. Morena me desmancho, sobrava um circunstância, se você quiser me amar. Morena me desmancho, sobrava um circunstância, se você quiser me amar. E dou tudo que tenho, e tudo que não tenho, para com você ficar. Morena me desmancho, sobrava um circunstância, se você quiser me amar. E dou tudo que tenho, e tudo que não tenho, para com você ficar. Morena me desmancho, sobrava um circunstância, se você quiser me amar. E dou tudo que tenho, e tudo que não tenho, para com você ficar. Morena me desmancho, sobrava um circunstância, se você quiser me amar. E dou tudo que tenho, e tudo que não tenho, para com você ficar. Morena me desmancho, sobrava um circunstância.